Bom, a chuva. Em que dia foi a chuva, amigo? É coisa de a gente guardar dentro dos olhos, de esconder na rachadura do muro, de carregar com os braços até o mar? A vida está lá toda quando a chuva chove. A vida está lá toda em arega, no brilho das flores, no verde pasto das ovelhas do Senhor Américo, no calor da bonsai nos teus joelhos. Qual a palavra que resta quando a chuva choveu? A chuva é carta que a gente não sabe ler. Em que dia foi a chuva, amigo? Em que dia?